E o que vai fazer então? Não sei, tenho que pensar. Eu te aconselho a não pensar tanto, ou você vai perder o trem. Diz isso pela soledade? É, eles já saíram algumas vezes e... Eu nunca falei com o Tiago dela, mas dá pra ver que tem clima. Ai, já sei. Mas eu não quero me intrometer. Já tive a minha chance com o Tiago, mas... Ai, Luan, eu tava tão confusa que... Tive medo de perder nossa amizade. Todos com a mesma desculpa. Por que será que ninguém se arrisca pelo que sente? Você contou pra Ana? O quê? Não, Luan. Não contou pra ela? Não, a gente tava falando de outra coisa. Tudo bem então, não disse nada. Ah, agora você vai me contar o que achou que o Luan... Me contou, mas não me contou? Eu gosto de uma garota. Mas não tenho coragem de contar. A Daisy. Você contou pra Ana, Luan? Não, eu percebi sozinha. Ai, tá tão na cara assim? Bem-vindo ao clube dos que não sabem disfarçar o que sentem. A gente se fala. Olha, eu acho que o Alex sabe que eu e a Bia estamos nos vendo escondidos. É sério? Como ele soube? Outro dia marquei com a Bia no lugar de sempre e... De repente apareceu a Mar e nos viu. Ai, não, mas que azar. É. Será que ela contou pra ele? Certeza. Além do mais, outro dia a Bia tava me esperando no parque e apareceu o Alex. Parece que ele a seguiu até lá. É claro que ele seguiu. Meu irmão vive fazendo isso o tempo todo. Olha, eu não sei se ele tá atrás de provas ou não, mas... Se isso chegar nos pais da Bia, já era. Não sabia que tínhamos visitas. Que foi, primo? Tava com saudade? Não sabe o quanto. O Manuel veio me visitar. Ah, já sei. Veio contar pra ele da sua ex-namorada. Eu imagino, deve estar muito triste. Isso é coisa minha, tá? Bom, mas se você quiser, pode me contar. Afinal, somos família, né? Chega, Alex. Cai fora. Que estranho você ficar do lado dele. Porque do meu você nunca fica. Por que será, né? Olha, sabe de uma coisa? Não parece que tá triste. Que foi, não ficou mal por estarem separados? E o que te importa? Ah, tem razão. Não importa. Quem deve estar interessado são os pais da Bia. Eu tenho treinamento. Vem comigo, Manuel? Sim. Vamos? Mas não era a sua vez, Bia? Não era você primeiro? Cada vez tá pior. Ok, ok, minha vez. Mas eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade. Mais ainda? Vou fazer alguns passos e vocês têm que me imitar, ok? Ok. 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 Legenda Adriana Zanotto